A CIDADE NO BRASIL 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 Tem vírgula, tem vírgula O autor da vida muda sua história Tem vírgula de Deus E no final da prova Deus assina com vitória Mas o professor do céu Na sua prova está fazendo uma correção Onde a luta foi ponto final Ele está fazendo uma alteração Quem aprende com Deus E decora as matérias que contém na Bíblia Sabe como terminar as frases Quando Deus entra na história Com a sua vírgula Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Vírgula Mas nada atinge você O choro pode durar uma noite mais Um vírgula A alegria vem no amanhecer Pode uma mãe se esquecer Do filho que nasceu Mas depois de uma vírgula Deus te diz Eu não me esqueço de você Tem vírgula, tem vírgula A sua história não acaba assim Tem vírgula de Deus E uma frase de vitória Escrita no fim Tem vírgula, tem vírgula O autor da vida muda a sua história Tem vírgula de Deus E no final da prova Deus assina com vitória